Eu sou gaúcho Tenho uma linda China parceira Eu vivo andando por esse rio grande afora Sempre tropeando no espaço dessa vida Junto comigo, meu cavalo companheiro Mas não esqueço da minha China querida Junto comigo, meu cavalo companheiro Mas não esqueço da minha China querida Usa um revólver carregado na cintura Um chapéu grande com bonito barbo em caixa Um tirador com flecos bem compridos E no arreio uma linda da gradeaz Eu sou gaúcho que nasce neste rio grande Junto com ele já vem a sua cima Por isso eu carrego comigo a ferramenta Pra defender os golpes que vem por cima Por isso eu carrego comigo a ferramenta Pra defender os golpes que vem por cima Eu cavalo é a minha condução Que me carrega pros pandeiros e pras carreiras Sabes que gosto de tomar uns tragos de canha Mas gosto mais é de uma China parceira E é assim nessa minha vida de gaúcho Que é onde a noite me pega eu faço a posada Levo a cordeona que sempre me acompanha E aonde eu paro eu canto pra gaúchar Levo a cordeona que sempre me acompanha E aonde eu paro eu canto pra gaúchar E aonde eu canto pra gaúchas Aonde eu canto pra gaúchar O que é arios bocas que estão mal E aonde eu canto pra gaúcha Aonde eu canto pra gaúapping